Olá, boa tarde pra você. Mais uma edição do Aparecido Interesso ao Brasil tá começando hoje direto de Guaratinguetá, do Santuário de Frei Galvão, nessa grande festa. A nossa ideia é levar pra você essa festa, pra você que tá aí em casa. Mas antes, eu quero agradecer a você que faz parte da família dos devotos e nos ajuda nessa missão de evangelizar através do canal de Nossa Senhora. Se você ainda não faz parte, ligue no telefone 0300 210 1210 e a gente conta com a sua participação. Como eu disse, estamos aqui em Guaratinguetá pra levar essa festa até você, né? Desde manhã, os devotos de Frei Galvão estão aqui rezando, passando por momentos de oração. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Frei Gabriel. Boa tarde, Frei. Seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tá sendo essa grande festa aqui hoje, né? O que que tem por vir ainda? Boa tarde. Boa tarde, paz e bem, Carol. Fiquei sabendo que é o seu aniversário hoje, então meus parabéns e muitas felicidades. Que Deus lhe abençoe. Paz e bem a todos os que estão nos acompanhando através desse canal da TV Aparecida. Bem, hoje foi um dia muito especial, de muita festa. Foi um dia muito intenso, de muitas atividades. Começou cedinho, às seis da manhã, com a Missa da Alvorada, para iniciarmos a programação do dia. Depois, ao longo da manhã, nós tivemos também algumas atividades, como um show com cantores ganchonais. Tivemos as barraquinhas com as vendas, né? Tradicionais, os alimentos de festa, né? Comida de festa, que é muito boa. Tivemos a missa às nove horas com o nosso ministro provincial, dos franciscanos, Frei Paulo Roberto Pereira. Ao meio-dia, tivemos a missa com também os benfeitores aqui do nosso santuário, Frei Galvão, que é sustentado por esses benfeitores. E que, por isso, nós também quisemos agradar esse grupo, celebrando com eles esse dia, que é muito importante para eles também e para todos nós. Nós tivemos também, às 15 horas, o Terço da Misericórdia. Às 15h30, outra celebração já com o reitor do santuário, Frei Diego. E agora, às 17h, acontecendo nesse exato momento, pelas ruas aqui do entorno do santuário, a procissão de Frei Galvão. Colocaram a imagem de Frei Galvão com também o Mosteiro da Luz de Fundo, o mosteiro que ele construiu. E estão passando pelas ruas da cidade, abençoando, evangelizando, se preparando para a grandiosa celebração das 19h, aonde vamos coroar essa festa litúrgica e também com todas as outras atividades, como shows, como visitas a hospitais, asilos, enfim. Foi uma intensa programação durante a preparação dessa festa, na novena e hoje, para culminar nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Está uma festa linda, né? Ainda bem que eu estou comemorando o meu aniversário aqui com vocês. E eu queria que o senhor falasse também do tema da festa, que é um tema muito importante para vocês também, que são parte dessa congregação, né? Muito bem. Pois é, o tema da festa foi muito bem escolhido. Este ano nós estamos celebrando os 200 anos da morte de Frei Galvão. Ué, celebrar a morte, que coisa meio estranha, as pessoas talvez podem estranhar. Mas para nós cristãos, a morte não é um problema. A morte é o nosso encontro com Deus. É claro, o como ela acontece pode ser que sim, mas para nós a morte é o nosso encontro com Deus. Diz Guimarães Rosa que viveram rasgar-se e remendar-se. E nós todos os dias morremos um pouco e renascemos. Vamos fazendo essa experiência das pequenas ressurreições diante das pequenas cruzes. Então por isso o tema da festa deste ano é, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, todos os dias nós morremos um pouquinho de nós, para deixarmos Cristo renascer, até o dia que nós vamos fazer a passagem definitiva e iremos para a vida eterna, que é de fato a nossa meta nessa terra. Então por isso nós celebramos a morte dentro dessa perspectiva. E a passagem de Frei Galvão, são os 200 anos que ele coroou a sua vida com a morte. Ou seja, a morte não foi um peso, foi um triunfo de uma vida dedicada a Deus, e que é lembrada agora como um grande santo. Por isso ele não está morto, ele está vivo, ele continua vivo no nosso coração. E para nós franciscanos, tem mais um aspecto muito interessante, que São Francisco chama a morte de irmã. A irmã morte, que faz parte do processo da vida. E que para Frei Galvão, ela se torna então essa irmã que o acolhe, depois de uma vida de dedicação ao reino de Deus, e que agora se concretiza nesse santuário, na devoção dos devotos, que aqui vem procurar conhecer ainda mais Frei Galvão. Perfeito, obrigada, viu Frei. Como o Frei comentou, tivemos aí, estamos preparando aqui uma festa, uma parte mais de comes e bebes, dá para escutar a música aqui no fundo, né? E o Eduardo Góes esteve mais cedo e mostrou um pouquinho para a gente como é que foi isso. Vamos conferir. Viva Santo Antônio de Santana Galvão! Hoje estamos aqui no Santuário de Frei Galvão, nessa festa linda, maravilhosa. E eu quero mostrar para vocês que aqui também é lugar onde o devoto pode também matar um pouquinho a fome. A gente tem aqui o pessoal que está acompanhando essa festa, e que aproveita esse momento de intervalo aí entre uma celebração e outra, para poder se alimentar um pouco também. Eu quero conversar com a Aninha, a Aninha que está ajudando aqui na parte das barracas, da comida. Aninha, fala o que é que tem de bom para o devoto de Frei Galvão matar aquela fome no dia de hoje. Boa tarde, Eduardo. E nós estamos aqui trabalhando nessa festa maravilhosa, e também aqui tem bastante coisa, tem as pizzas, o pão com linguiça, calabresa, tem pastéis. E também aqui eu estou trabalhando aqui na barraca do bolo do Frei Galvão. Vamos mostrar esse bolo um pouco? Bom, é um bolo abençoado, e esse bolo ainda de tudo ainda tem a medalha do Frei Galvão. E as pessoas, o Frei vem aqui, abençoa, e a gente vai vendendo também para ajudar aqui no santuário. Nós estamos sendo muito bons, muito maravilhosos. E Aninha, você também é devota de Frei Galvão, né? Muito devota do Frei Galvão, não só agora, mas há muitos anos atrás, eu já trabalhava lá na casa do Frei Galvão, trabalhei 10 anos, trabalhei na catedral, a gente infeccionava as pírolas, e através também do Frei Galvão, eu ganhei um presente para ir até Jerusalém, a cidade onde Jesus nasceu, onde ele viveu. Aninha, agora eu quero dizer para você que você está de parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas olha só, quem está de parabéns hoje também é a nossa jornalista Caroline Corrêa. Vamos terminar cantando parabéns para a Caroline? Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Frei Galvão e viva Caroline! Viva! Vocês me pegaram de surpresa, viu? Que emoção! Obrigada, Edu, por essa homenagem linda para mim e para Frei Galvão, claro. Daqui a pouco eu vou atrás desse bolo também, viu? Mas vamos com as notícias agora da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, com o Bruno. Oi, Bruno! Boa tarde! Olá, Carol! Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã, será lançada, na sede da CNBB aqui em Brasília, a versão em português do documentário A Carta, inspirado na encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que trata sobre o cuidado com a casa comum, o cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas. A cerimônia de lançamento na CNBB vai contar com a presença do secretário-geral Dom Joel Portela Amado e de Igor Bastos, representante do movimento Laudato Si, que vai apresentar o filme. No encerramento do evento, será plantada uma muda de pequi, que será levada para a sede do serviço de convivência, mantido pela CNBB no Distrito Federal. O lançamento será transmitido pelas redes sociais da CNBB. O filme é apresentado pelo YouTube Originals, em colaboração com o movimento Laudato Si e com o Dicastério para a Comunicação e o Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. Mais detalhes no cnbb.org.br. O nosso segundo destaque é o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, que aprovou mais 51 projetos distribuídos entre os três eixos previstos no edital do Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, para este ano. Foram escolhidos projetos que contemplam a temática da CF 2022, sobre a educação. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1,3 milhão para as iniciativas. Com esse repasse, serão atendidos projetos de 18 estados brasileiros. A última reunião ordinária, prevista no calendário do FNS em 2022, será realizada no dia 20 de novembro. Mais detalhes sobre o projeto e como funciona o FNS, é só acessar fns.cnbb.org.br. E para encerrar, a cerimônia de entrega da 54ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB, será exibida no próximo dia 23 de novembro, às 21h, pelas emissoras de TV de inspiração católica. Ao todo, são sete categorias premiadas. Pela primeira vez, a solenidade vai ocorrer de forma híbrida. Os finalistas vão participar de maneira remota e os ganhadores presencialmente, diretamente dos estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, no Paraná. A produção da cerimônia é da CNBB, em parceria com a TV Evangelizar. O programa terá duração de duas horas e será dividido em cinco blocos. Os Prêmios de Comunicação foram criados pela CNBB com o objetivo de oferecer um reconhecimento público da Igreja Católica Apostólica Romana ao trabalho de profissionais da comunicação nos diversos meios e se distinguiram pelo serviço à dignidade humana e aos valores do Evangelho. Os detalhes no cnbb.org.br. Bom, Carol, eu fico por aqui. Uma ótima tarde para você e para todos. Até quinta-feira. Obrigada, Bruno. Até quinta-feira, viu? Olha, como o Frei disse hoje, agora nesse momento a procissão está acontecendo, por isso o santuário está mais tranquilo, né? Dá para ver aqui que tem poucas pessoas atrás de mim. Muita gente caminhou hoje. Eu cheguei aqui bem na hora que a procissão estava saindo e foi muito bonito ver a devoção. Muitas crianças vestidas de franciscanos para seguir nessa procissão. Muita devoção aqui no santuário de Frei Galvão. E está muito bonita essa festa, viu? Que prazer comemorar o meu aniversário aqui com vocês. Amanhã o Aparecida Interessa ao Brasil volta ao estúdio e eu espero você, viu? Vamos ficar com imagens agora desse santuário bonito. Obrigado. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL